Boa noite pessoal, estamos começando hoje um pouquinho mais tarde, eu acabo de chegar de viagem, o avião atrasou e por isso a gente está fazendo um pouco mais tarde hoje, mas antes de mais nada é importante você dizer se o som está chegando bem, se estão ouvindo bem, se o vídeo está bom, é importante também vocês dizerem a cidade onde vocês estão falando, para que nós tenhamos uma noção do nosso alcance, como o nosso diálogo abrange os interesses em escala nacional e também é muito importante vocês compartilharem, comentarem, curtirem, convidar os amigos para participarem desse nosso encontro, desse nosso debate, é sempre importante no sentido de consolidar aí o nosso bate-papo, já que aqui nós procuramos oferecer uma alternativa a essa hegemonia esmagadora da mídia monopólica que é fascista, que controla a informação, controla a opinião, tenta forjar corações e mentes, então a partir daqui de outros, também de outros colegas, de outras pessoas, de outros intelectuais, enfim, pessoas preocupadas com o mundo do Brasil e também produzem esse tipo de diálogo de diálogo de internet, é importante prestigiá-los, é importante nós estarmos aí participando desses diálogos alternativos, esses diálogos que correm paralelos à mídia monopolista. Bom, pessoal, hoje, ontem, completou uma semana da prisão do presidente Lula, eu ainda não tive chance de ir a Curitiba, quero ver se eu me organizo para ir essa semana e estive com familiares do presidente, sabe que ele, na medida do possível, está bem, né? Eu digo na medida do possível porque, a rigor, ninguém pode estar bem numa prisão, né? Seja lá quem for. Mesmo se tratando, antes tratando do presidente Lula, que já demonstrou a sua força, já demonstrou o seu aguerrimento, já demonstrou a força do seu caráter, né? De enfrentar essas intempédias, né? Mesmo assim, é algo duro. Mas, de qualquer maneira, a família disse que ele está bem, sempre com a sua grandeza, né? De estadista, né? Ele ainda teve, em tom de ironia, mas em tom também de uma boa análise, né? Da vida social brasileira, disse que ele está melhor que 90% dos brasileiros. Que as condições de vida dele lá são melhores do que da grande, da maioria esmagadora do povo brasileiro, né? Então, é algo, assim, que chama a atenção, né? Essa característica do presidente Lula, né? De pensar no país, de pensar no seu povo. E ele, preso, ainda dizer que a situação do povo é pior do que a dele, né? Tem que ter muita grandeza, grandeza moral, grandeza de estadista, né? De verdadeiro, de homem, pra fazer essa afirmação, né? E encontrar, né? E fazer essa constatação. Então, e nós continuamos na luta, né? Pela libertação do presidente Lula, continuamos com a nossa indignação, né? Isso é algo... Essa prisão, ela é resultado de um processo totalmente viciado, né? Conduzido por viciados, por psicopatas, né? Por gente... Desonratoga, né? Gente que não regula bem a cabeça. Fascistas, né? Entreguistas, né? E claramente associados com o imperialismo norte-americano, né? E a prisão é resultado disso. É esse que causa mais indignação ainda, né? Saber que essa prisão, ela é o resultado final de uma farsa, uma farsa judicial promovida pelo Ministério Público e por esses setores nazifascistas, né? Sempre repito, nazifascistas da Justiça Federal. Um juiz eco, o termo é esse, é juiz eco, de piso, juiz eco, de primeiro grau, pauta a vida nacional, pauta ao Supremo, pauta a todo mundo, né? A sua vontade é lei, né? Então, isso é algo absolutamente inaceitável. Esse indivíduo nefasto tem que ser combatido. É um indivíduo nefasto à democracia brasileira. Mas, enfim, nós vamos continuar a combatê-lo, né? Como ele merece ser combatido. E agora, o que nós... Como é que tá aí, Renan? Tem gente do Brasil todo. Acho que eu se podia falar um pouquinho mais alto. Não, eu não tenho microfone. É. Eu não tenho microfone. Tem gente aqui do Paraná, de Minas Gerais, do Nordeste, tem vários estados. Aqui do Rio de Janeiro, a gente tem gente de Milópolis, tem gente de Petrópolis, gente de Barra Mansa. O pessoal tá aqui iniciando no Boa Noite, vai dizer. Tá algum comentário aí que o pessoal quer? Ainda não. É, pessoal, o que, além dessa... Todos nós sabemos que esse processo é uma perseguição, ele é uma farsa, é um processo penal do espetáculo sendo utilizado como instrumento de perseguição política, sobretudo sobre... Tendo como alvo principal o presidente Lula. Mas é impressionante que a prisão, ela não encerra o ódio. E ela não encerra a estratégia, ela não acaba com a estratégia. A estratégia com o Lula não findou com a prisão. A estratégia é mais extensa. Ela está em andamento. O que que querem fazer com o Lula? Não é só prendê-lo. Querem simplesmente apagá-lo da visão natural. Querem que ele entre para o ostracismo. O planejamento é, em dias da imprensa, simplesmente não falar mais do Lula. É simplesmente baní-lo do noticiário. E mais, não permitir movimentos de solidariedade a ele. Então, o juiz também, nazi-fascista, uma vara de fazenda pública lá de Curitiba, está proibindo o acampamento lá em frente à Polícia Federal em Curitiba e aplicando multa de 500 mil reais por dia àqueles que persistirem, que insistirem em manter o acampamento. Quer dizer, é algo assim... O Lula fica numa solitária. É um negócio sofisticado, né? A solitária não é aquela solitária dos filmes, né? O sujeito fica numa cela fétida, uma cela escura, por meses. E, não, não é uma cela, não é uma sala de televisão, com água quente, etc. Mas o Lula é confinado na solidão. E nós sabemos que o Lula, ele é um estadista, é um homem solar, é um homem que conversa, é um homem cercado de gente todos os dias. Então, eles restringem a visita desse indivíduo. Aliás, a juíza que está lá da execução penal, ela segue ordens do justiceiro Moro. Então, embora não seja ele a assinar, mas quem inspira as decisões lá da vara de execução penal é ele, Sérgio Moro. Ela faz o que ele manda. Então, qual é a perspectiva? Vocês veem, 11 governadores de estados brasileiros foram impedidos de visitar o presidente. Restringe a visita aos familiares, restringe a visita aos amigos. A lei de execução penal é claríssima em relação a isso. O preso tem direito à visita de advogados, de parentes, cônjuges e amigos. Está expresso na lei. O problema é que lá em Curitiba é outra lei, é outra Constituição. Como, aliás, bem disse o ministro Gilmar Mendes, existe uma Constituição de Curitiba que está na cabeça da insanidade mental desse justiceiro Sérgio Moro. Ele criou, juntamente com seus coleguinhas de Ministério Público, ele criou um novo ordenamento jurídico, uma nova Constituição, uma nova lei de execução penal. Então, o presidente Lula, a ordem é simplesmente quebrar a sua vontade, fazê-lo deprimir. Na verdade, querem matar o Lula. Vamos deixar isso aqui claro. Se não dá para matar com um tiro na cabeça, vão matando aos poucos. Querem deprimi-lo, querem levá-lo ao desespero. A sua família hoje passa por seríssimas necessidades, carências materiais. O presidente Lula está com todos os bens bloqueados. Ele não tem condições. Por isso, ele diz que lá dentro ele está até melhor do que fora, porque ele está sem condição praticamente de sobrevivência material. Inclusive, a campanha de doações é muito importante que as pessoas participam. Cercar o Instituto na área fiscal. Enfim, é quebrar o homem na sua vontade, na sua expressão política. É o maior estadista brasileiro, é o maior estadista do planeta vivo. Então, simplesmente querem mergulhar o presidente Lula no ostracismo. Agora, há o contraponto. A solidariedade internacional cresce. Na Argentina, houve atos, talvez até maiores do que aqui no Brasil, em solidariedade ao presidente Lula. Intelectuais, artistas de todo o mundo, se solidarizam com o presidente Lula. Estão organizando visitas ao presidente Lula para constranger essa gangue lá de Curitiba. Então, o Chico Buarque, ontem, no seu show lá em São Paulo, mostrou a camisa em homenagem ao presidente Lula. E alguns imbecis, que não sei o que estavam fazendo ali, eu não sei o que um imbecil vai fazer no show do Chico Buarque violando. Mas havia uma meia dúzia de imbecis que ensaiaram uma vaia, e o Chico, muito elegantemente, disse que ali era um espaço democrático, não era a TV Lula. Então, é o que mostra também a diferença de qualidades entre a quadrilha nazifascista que domina o país e um artista da estirpe, da estirpe moral, da estirpe artística, que é Chico Buarque de Holanda, dando uma lição nessa turma. Então, nós não vamos deixar o presidente Lula sozinho, nós vamos insistir nesse acampamento, vamos lutar com todas as nossas forças até que o presidente Lula seja libertado. Essa é a tarefa principal hoje do povo brasileiro. Não podemos deixar, não podemos naturalizar, deixar que se naturalize a prisão do presidente Lula. Tem que ser considerado o agonormal, como de fato é, é o maior ato de arbítrio do estado de exceção em que o Brasil está mergulhado. Isso tem que ser combatido de todas as forças. E nós vamos combater de todas as forças. Como é que está aí, Hernando? Tivem vários amigos aqui, acabou de entrar um aí o Ronaldo Kramer, estão aqui a Alessia Gafon, vários companheiros aqui, tem gente de São Paulo, Nova Friburgo, Juiz de Fora, tem gente aqui da região dos Lagos, Canoas no Rio Grande do Sul também está aqui. O adiante teve pergunta essa semana? Você já falou aí a questão do acampamento, da multa e tudo mais, mas muito se discutiu logo no início da semana a questão de uma possível remoção do Lula. O que é que você acha? Se isso seria bom, se não seria? Em que pé? Existe realmente um pedido da nossa parte? Ou foi só aquela carta dos delegados da Polícia Federal? Enfim. Eu fico até citando leis que não são aplicadas, porque em Curitiba não se aplica a lei. Em Curitiba é a lei de umas cortes, em Curitiba é a barbárie, em Curitiba faz-se o que aquele sociopata quer. Mas a lei de execução penal é muito clara, não só na questão da visita, da visita, mas também no que diz respeito aonde o preso fica. Ele tem que ficar perto da sua família, perto do seu local de moradia. Então, ele está em Curitiba já é um desrespeito à lei de execução penal. Para isso, pessoal, quem tem que definir, não somos nós. eu vou definir pelo Lula para onde ele vai, eu que vou, os deputados, os senadores, o PT, não é assim. Quem tem que definir isso são Lula e seus familiares. E pedir aos advogados que hajam nesse sentido. Eu não sei ainda que tratativas estão sendo feitas em Curitiba. Esses delegados, boa parte deles, fascista, boa parte deles, os eleitores de Bolsonaro mentirosamente disseram numa nota que iam pedir a remoção do presidente Lula de lá porque o acampamento traz insegurança. Quem traz insegurança à sociedade são vocês, delegados da Polícia Federal, com as suas atitudes fascistas. O Ministério Público Federal, parte dele, a parte curitibana, sobretudo, traz insegurança à população porque quem age contra a Constituição, quem age contra a lei, produz insegurança. Então, não se tem notícia ainda do que está sendo tratado com Lula, seus advogados e seus familiares. Nós vamos nos interar para ver. agora, é claro que o problema da prisão do presidente Lula tem que resolver sobretudo o aspecto das visitas. O presidente Lula tem que estar cercado de gente, ele tem que receber visitas o dia inteiro. Não adianta sair de Curitiba, ir para outro lugar e permanecer confinado. Então, é isso que nós temos que enfrentar. Eu vou conversar essa semana com os advogados do presidente Lula, quero ver se eu vou a Curitiba, driblando aí essa burocracia que a República Nazifascista de Curitiba estabeleceu, eu possa me avistar com ele para saber exatamente o que ele está pensando a esse respeito. Mas, repito, a decisão não é nossa, a decisão é dele. Ele é que tem que definir qual é a melhor situação para ele, se é em São Paulo, se é numa unidade do Exército. Ele, como ex-comandante, das Forças Armadas, tem direito a ficar numa unidade do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Agora, isto tem que partir dele, não é de nós. Nós podemos, no máximo, se for o caso, aconselhá-lo, abrir o leque de opções que ele possa vir a ter. Mas, enfim, isso aí vai ser, isso provavelmente está sendo discutido. E eu espero que isso não seja necessário, que seja libertado logo antes de a gente estar vendo lugar para ele ficar. E aí? Pergunta aqui sobre a questão das adecentes. Se não ter votado na quarta-feira, se isso ajudou, se atrapalhou? pessoal, olha, o processo no Brasil hoje está tão... Quando ele está excessivamente politizado, ele não é mais regido por regras jurídicas, e sim pela vontade dos julgadores, eu fico com dificuldade de dizer se foi bom ou se foi ruim. Talvez tenha sido bom porque estava muito em cima do julgamento do Abescorpo. O julgamento do Abescorpo já acabou de acontecer. Então, retomar o assunto menos de uma semana depois é complicado, porque isso está muito politizado. Não se discute mais o processo racionalmente, não se discute mais o processo a partir de regras jurídicas, se discute a partir de subjetividade. Então, talvez, talvez, estou frisando aqui, talvez tenha sido melhor baixar um pouquinho a poeira e não ter julgado. Agora, não sei como é que vai ser essa semana. Se o ministro Marco Aurélio vai levar, o tal do PEM, destituir os advogados, disse que vai sustentar contra, porque não pode desistir. É uma ação objetiva em que não pode haver desistência. Ela é, ela, ela, ela corre independentemente da vontade do autor. Se propôs a ação, não adianta retirar, tentar retirar depois, porque vai ser julgada de qualquer maneira. Então, mas, o autor da ação subir à tribuna pedindo a improcedência da ação é algo que causa espécie. Mas isso não impede que os ministros julguem, enfim. Mas eu não sei se, ainda, essa semana, vai ser bom julgar isso. Eu tenho, eu tenho, eu tenho minhas dúvidas. mas, pessoal, hoje nós vimos aí duas pesquisas, não é? É, caráter eleitoral também, do Datafolha e do Ipsos, não é? Olha, as pesquisas mostram que o Lula continua imbatível. É claro que a Folha de São Paulo, que é um jornal hoje completamente vendido, não é? essa surdidez que é a mídia, a mídia comercial brasileira, destaca que Lula caiu cinco pontos, mas, obviamente, não destaca que seus adversários não cresceram, obviamente, não destacam que entraram personagens novos, como Joaquim Barbosa, não é? E não destacam que Lula bate todo mundo, todo mundo somado não chega aos 35% do Lula. E mais, a pesquisa Ipsos mostra que a maior parte da população, 73% da população brasileira percebe, tem a percepção de que Lula é perseguida, é odiado pelas elites, 73%. E 40%, aí, eu não sei como é que as perguntas foram feitas, normalmente são perguntas manipuladoras e manipuladas, não é? desses institutos, diz que 51% acham que foi justa a condenação de Lula e 40 e tantos, 40%, 43% dizem que foi injusta. Pessoal, uma percepção de mais de 40% da população brasileira dizer que essa condenação é injusta, isso é algo que mostra a aberração do poder judiciário brasileiro e das suas decisões. Veja só, não estou falando de 10%, não estou falando de 2%, estou falando de mais de 40% da população brasileira acham que Lula foi condenado injustamente. Isto põe em cheque a credibilidade do poder judiciário, do sistema de justiça brasileiro, que, aliás, já não tem credibilidade nenhuma. O poder judiciário é um órgão pessimamente avaliado pela população brasileira. Os pobres detestam o poder judiciário. A classe média não gosta do poder judiciário, só gosta, a classe média fascista gosta quando condena petista, aí ela bate palma. Mas os seus processos também levam séculos para serem julgados. O processo que anda rápido na justiça é o processo do Lula. O resto anda devagar. Então, o poder é um prestador de serviço da pior qualidade. Da pior qualidade. E tem sua decisão, uma decisão desse que late, avaliada como injusta por mais de 40%, e é muito mais que 40%, isso é manipulação de perguntas. Mas mesmo com toda a manipulação, 40% dos brasileiros acham que a condenação foi injusta. Isso não acontece um fato como esse, se esses fascistas do sistema de justiça tivessem um mínimo de seriedade e um mínimo de apreço pelo seu trabalho, ficariam de cabeça em pé. É o seu trabalho, o resultado do seu trabalho que está sendo avaliado, está sendo percebido. E olha, são apoiados pela TV Globo, são apoiados pela Folha de São Paulo, são apoiados pelo Estado de São Paulo, pela Veja, todos batem palmas e dizem que são decisões corretas. E 40% da população brasileira não concorda. Então, isso mostra a aberração que está acontecendo com o Lula. Mostra que os processos que o condenam são viciados, são fraudulentos, são persecutórios, são seletivos. Isso é uma vergonha. O Brasil, num conceito internacional, está indo para o esgoto, para o ralo. E uma das razões é o poder judiciário brasileiro. E eu lamento muito pelos juízes honestos, juízes e juízas honestas, procuradoras e procuradores honestos. Aliás, eu li uma nota de procuradores essa semana que passou lá na Câmara dos Deputados, procuradores que questionam os métodos da cúpula do Ministério Público, dos nazifascistas, em Berbs, da Lava Jato. Então, nós não podemos tratá-lo como bloco monolístico, mas são hegemônicos. Os fascistas, hoje, são hegemônicos no Judiciário e no Ministério Público. Tem que ser também com o Brasil. Como é que está aí, Renato? Então, tem várias questões aqui, Adilio. Primeiro, antes de falar, tem muita gente dos comitês de defesa da democracia. A Lia Caldas está aqui nos assistindo lá de São Pedro da Serra. Mas as pessoas estão perguntando aqui, mobilização? Tem perspectiva? O pessoal está falando em greve geral. Nós, no ano passado, tentamos duas. Uma, com relativo sucesso. A segunda, com dificuldades. Outra questão que está aparecendo aqui é sobre os impedimentos. Eu acho que vale a pena... A defesa do Lula já elencou um sem número de questões em relação ao Moro. Algumas pessoas estavam aqui colocando a Carmen Lúcia conseguiram circular uns vídeos essa semana dela falando mal do PT, etc. Mas isso vale nessa justiça brasileira? Isso tem sido respeitado? Quais os recursos internacionais possíveis? E como que casa isso com a mobilização e com a luta social? O que fazer no próximo período? Olha, em relação à questão processual, eu repito aqui, quem entrou agora, eu vou repetir. Não há mais o processo. Ele é regido, ele tem regras. Regras previstas na Constituição e nas leis. No Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, não é? Leis. A Operação Lava Jato é uma operação fora da lei. Sérgio Moro é um juiz fora da lei. Os procuradores de Curitiba são fora da lei. E há ministros do Supremo Tribunal Federal que agem fora da lei. Então, regras processuais que falam de impedimentos de suspeição de juiz. Eles não querem saber disso. A Carmen Lúcia não vai deixar de votar, embora se desse por impedir. Em diversos processos onde atua o ministro Sepúra Pertence, hoje advogado, o do Lula não vai se dar. FAQ não vão se dar por impedimentos, não vão se dar por suspeitos e vai ficar por isso mesmo, pessoal. Essa Operação Lava Jato é nula do início ao fim. As nulidades estão sendo devidamente, corretamente apontadas pela defesa. Agora, se o próprio Supremo Tribunal Federal majoritariamente pratica ilegalidades, por quem é que vai corrigir essa ilegalidade? O Papa, infelizmente, não tem esse poder. Então, nós temos que entender, de uma vez por todas, que Estado de Exceção é isso. Só que o nosso Estado de Exceção é operado exatamente pelo órgão que deveria ser um pilar no seu combate, que é o poder judiciário e que é o sistema de justiça e que opera o Estado de Exceção. O Estado de Exceção hoje está no judiciário e está no Estado de Público. Então, a Camilúcia não vai se dar por impedida, a Rosa Weber não vai se dar por impedida, o Barroso, Itaú Barroso, não vai se dar por impedida. Então, depois eu explico aí por que Itaú Barroso. Como é que está aí? É isso. A discussão agora sobre as mobilizações, mobilizar... Olha, mobilização, o movimento sindical tem que avaliar bem a situação e ver se há condições para fazer greve geral. Se houver, vamos fazer. Agora, o fundamental, pessoal, é não perder a perspectiva que a gente pensa muito só em grandes manifestações, greve geral, um milhão nas ruas. Isso, às vezes, não acontece. Isso, para acontecer, tem que ter um acúmulo de força. A criação dos comitês, comitês para o Lula, comitês de defesa da democracia, isso é que tem que pautar a gente. Se a manifestação tiver 100 pessoas, pessoal, ótimo. Ruim a manifestação com nenhuma pessoa. Se foram 200 pessoas, forem 300, um dia a gente chega a 100 mil, chega a 300 mil, chega a 500 mil. Agora, para isso, tem que acumular força. Não adianta ser ansioso, porque a ansiedade, ela leva... O sentimento seguinte é de depressão. Quem fazer uma greve geral? Olha, se você marca uma greve geral, sem avaliar bem as condições de realização da greve geral, você está apostando no fracasso. Então, nós temos que ter... Eu quero uma greve geral que pare o país. Agora, eu não queria parar só por um dia, não. Eu queria que parasse até soltar o Lula. Mas, quando isso vai ser possível? Para que isto um dia seja possível, nós temos que acumular força. Não adianta só o nosso desejo, a nossa vontade. A nossa vontade não pauta a vida, infelizmente. Não pauta. E o cenário seguinte é tristeza e depressão porque não conseguiu. E desânimo. Se o desânimo se abater sobre a gente, aí nós estamos liquidados. Aí acabou a luta. Então, nós temos que continuar firmes fazendo aquilo que está ao nosso alcance fazendo. Para dar depois o pulo do gato. O Adir, tem um companheiro, deixa eu ver se eu acho quem é aqui, mas ele está perguntando o seguinte. Como é que está a estratégia do PT de obstrução na Câmara? Isso vai ajudar? A gente tem conseguido êxito com essa estratégia? É uma guerra de guerrilha. A gente obstrui para... Para o Márcio Prado. É claro. Primeiro, deixar claro que vivendo uma situação de anormalidade. E também tentar barrar uma pauta regressiva lá no Congresso. Sistema único de segurança pública, essas leis repressivas. Então, nós estamos ali barrando, tentando barrar uma legislação que é nefasta para a democracia brasileira. E até agora temos tido êxito. Temos tido êxito. Mas isso é pouco, pessoal. Isso é uma obrigação que nós temos. A oposição toda está obstruindo. Mas isso é pouco. Nós temos que fazer mais. Nós temos que aprovar leis lá, emendas constitucionais que redesenhem o poder judiciário, o sistema de justiça, e procurem fazer um contraponto legislativo ao fascismo. Se o Congresso Nacional não entender isso, vai se transformar naquilo que já se transformou. Numa casa apenas de patífios e corruptos de sua maioria e que daqui a pouco todo mundo vai estar sentado lá no banco do gel. É hora de o Congresso Nacional funcionar como poder legislativo e cumprir com as atribuições que a Constituição assegura ao poder legislativo. Mas a gente estava falando aqui de sistema de justiça, o pessoal Dilmar Mendes resolveu apontar a sua metralhadora metralhadora giratória não aponta, ela aponta para vários lados. Estava usando o verbo errado. Mas resolveu usar a sua metralhadora giratória e essa semana ele fez denúncias graves que não são novidades porque parte dessas denúncias nós já havíamos feito desde o depoimento a nós prestados a mim e ao Paulo Pimenta e depois lá na CPMI da JDS do advogado Tacla Durão. Parte dessas denúncias o Dilmar encampou exigindo exigindo esclarecimento e eu conversei com o Paulo Pimenta nós vamos levar o dossiê Tacla Durão a Dilmar Mendes. essa semana vamos pedir uma audiência ao ministro já que ele tocou no assunto para mostrar a ele que aquilo que ele denunciou é grave porém pouco tem muito mais coisa tem muito mais coisa né e que Dilmar compre essa briga ele é ministro do Supremo do Tribunal Federal é importante que lá do Supremo ele aponte para a doutora Raquel Dodge que já está já está na na linha limítrofe para cometer crime de prevaricação porque nós protocolamos no ano passado um pedido de investigação sobre seus colegas procuradores que atuam lá em Curitiba já que contra eles há denúncias gravíssimas contra Sérgio Moro há denúncias e nada foi feito até agora pelo menos que tenha chegado ao nosso conhecimento então nós vamos dar conhecimento do inteiro teor das denúncias de Tacla Durão ao ministro Gilmar Mendes preparem-se preparem-se que essa semana as coisas vão começar a ferver também para o lado da republiqueta nazifascista de Curitiba e mais vocês vejam aí pessoal é muito importante isso e ainda o Gilmar mandou investigar o casal Bretas é o casal Bretas sabe quem é o casal Bretas esse Marcelo Bretas que é o nazifascista fundamentalista que encarcera todo mundo aqui no Rio de Janeiro é o braço quer ser mais Sérgio Moro que o próprio Sérgio Moro só que o casal o Bretas que é campeão gosta de se apresentar como o campeão o paladino da luta contra a corrupção o casal ganha auxílio moradia dobrado o casal e o Conselho Nacional de Justiça primeiro tanto um quanto o outro não poderia receber auxílio moradia porque ambos têm moradia própria e sabe o que que já foi apurado o casal tem é é proprietário de imóveis que chegam ao valor de 7 milhões de reais que tal o auxílio moradia que eles ganham coitadinho coitadinho aí é verdade poxa não paga o condomínio deles onde eles moram pessoal vai ver que é por isso que eles têm que ter esse reforço de caixa pra pagar o condomínio o condomínio é maior do que o auxílio moradia que eles ganham e tal lá no prédio aqui no Rio de Janeiro onde eles moram e Gilmar botou o dedo na ferida tá pedindo investigação corretamente e mais pessoal aí você vê quem combate a corrupção aqui no Brasil né Luiz Roberto Barroso Luiz Roberto Barroso o pastor hoje da cruzada pela moralidade nacional né o ministro do Supremo Tribunal Federal que fez da luta de defesa da moralidade combate a corrupção a razão da sua vida aquele que acha que a constituição é aquilo que ele diz que é aquele que diz diz mesmo é só vocês verem as suas declarações semana passada ou foi no voto ou foi numa entrevista que compete ao poder judiciário o que ele faz lá é substituir a vontade popular o povo não sabe escolher não é possível que Lula seja o preferido do povo brasileiro já que Lula na avaliação de Barroso é um condenado é um banido da ordem moral então já que o povo não faz ele faz só que o doutor Barroso de acordo com reportagem publicada pelo jornalista Luiz Nassif no seu blog GGN tem que explicar ao povo brasileiro com a sua elegância é um homem elegante elegante um homem fino então com o seu ar blasé ele tem que explicar essa história do Banco Itaú já que o seu escritório de advocacia presta serviço ao Banco Itaú é claro que o Barroso formalmente se afastou do escritório porque ele não pode advogar e ser magistrado ao mesmo tempo pelo menos isso formalmente tem que ser feito só que caiu uma ação do Banco Itaú lá o ministro Barroso nós estamos falando aqui de suspeição e impedimento ele não se deu por impedido e sabe qual foi o argumento ele não viu ele não viu foi a assessoria que preparou o voto e ele não sabia o voto é assinado por ele uma ação de 30 milhões de reais pessoal é uma a inconstitucionalidade de uma PEC que prejudicava os interesses do Banco Itaú ele julgou monocraticamente deu a eliminar a cautelar julgando parcialmente procedente ou seja considerou a ação parte vitoriosa parte derrotada o Banco Itaú agravou o que fez Barroso reformou totalmente sua própria decisão julgou totalmente procedente a ação do Banco Itaú doutor Barroso o senhor deve explicações mais sérias ao povo brasileiro como é que o ministro supremo do tribunal federal não sabe o que está assinando se é o Lula é cadeia se é você Barroso né e outra coisa é como é rentável como esse pessoal ganha dinheiro combatendo a corrupção as palestras Deltan 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 Delañol Luiz Roberto Barroso são os campeões de ganhar dinheiro com palestras sobre o que? sobre corrupção sobre combate à corrupção tornou-se rentável combater a corrupção aqui no Brasil combate à corrupção aqui acabou com a constituição acabou com a ordem jurídica acabou com a ordem econômica quebrou as empresas brasileiras mas os que combatem combate entre aspas os que combatem a corrupção estão ganhando um bom dinheirinho muito bom dinheirinho mas vamos levar esse dossiê para o ministro Gilmar Mendes acho que ele vai se divertir também como é que está aí? o pessoal lembrou aqui que o Barroso acabou de receber recentemente 45 mil por uma palestra no governo de Goiás sabe paga por quê? pelo tribunal de contas de Goiás que tal? ele nega ele diz não, não sabia que era o tribunal de Copa em casa ele não sabe de nada sabe de nada quando os outros não sabem a cadeia e aliás em relação ao doutor Barroso um vídeo que eu gravei por esses dias causou uma comoção a partir de um jornalista desonesto eu digo logo o nome acho que você me pergunte desonesto Ricardo Noblat jornalista de quinta categoria pau-mandado ele separou ele tirou do contexto uma declaração minha no vídeo em que eu defendo a criação de uma corte constitucional no lugar do Supremo Tribunal Federal e usei a expressão tem que fechar o Supremo tem que criar uma corte constitucional ele separou só divulgou num Twitter que eu defendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal e gente do tipo Anselmo Góes que é do mesmo que late diz que nem a ditadura aquela coisa idiota imbecil de jornalista vendido que eu me bandiei para o autoritarismo que eu sou maluco sou maluco de esquerda e que eu defendo o fechamento do Supremo Tribunal Federal eu defendo a existência no lugar do Supremo Tribunal Federal de uma corte constitucional exclusiva e seus membros com mandato é um pesadelo saber que Barroso tem vitalicidade que Carmem Lúcia tem vitalicidade é um pesadelo para a democracia brasileira então senhores jornalistas de Zonés defendo sim e repito tenho todo o questionamento a atuação do ministro Luiz Roberto Barroso à frente do Supremo Tribunal Federal tinha até bem pouco tempo embora tenhamos sido desafetos por isso na faculdade de Direito da UER um bom relacionamento com ele mas tem todo o direito de questioná-lo não aceito a sua atuação como ministro do Supremo Tribunal Federal exerço o meu direito de crítico acho hoje do ponto de vista de direitos e garantias fundamentais de princípios caros à democracia brasileira o ministro Barroso coveiro da democracia e nesse sentido é o pior ministro do Supremo Tribunal Federal disputando ali com o Fachin e com o Carmem Lúcia mas ele como ele aparece sempre sobraceiro como teórico dessa turma é a ele que eu digo aponto e digo que é o pior ministro do Supremo Tribunal Federal tá bom Ricardo e aí como é que tá o pessoal tá comentando aqui sobre a sua fala né mas reafirmando aqui toda a desconfiança em relação ao Supremo ao Barroso e aos demais e alguém comentou aqui tristes dias que o quem nós temos como interlocutor do Supremo é o Gilmar Mendes mas que cumpre um papel nesse momento bem melhor que o de Barroso e é claro que há ministros ali honrados ministros que honram a toga ministro Ricardo Lewandowski ministro Marco Aurélio ministro Celso de Mello honram a toga né defendem a Constituição ministro Toffoli então agora o Supremo não dá mais conta o Supremo não pode funcionar como tribunal de quarta instância ele tem que ser o guardião da Constituição agora pra ser guardião da Constituição não pode ser um tribunal politizado hoje como é o Supremo politizado por baixo politizado de forma rasteira né é fechar mesmo e criar a corte constitucional exclusiva e isso é um debate que vem desde a Constituinte então esse jornalista é desonesto ao invés de pesquisar ao invés de não deturparem a palavra dos outros deveriam estudar mais vão pesquisar mais e vão falar com conhecimento de causa a única causa que conhecem é essa é a politicalia é a perseguição a lideranças populares e aí o que mais? o pessoal comentando como o Noblar é de um baixo nível aliás tem uma matéria não sei se você leu o Intercept sobre como o Alicama ele só fala que tem que ter independência quando vazou lá o áudio do Chico Chico Pinheiro mas o pessoal alincou vários outros jornalistas da Globo de direita fazendo comentários fascistas e tudo mais e aí a Globo mantinha-se no silêncio é o caso do Noblar que toda hora tem a sua opinião de direita sendo veiculada nas mídias sociais acho que a gente não ia estar proferindo esses nomes aqui são nomes baixos nomes que desonram o jornalismo brasileiro o jornalismo brasileiro tem Jânio de Freitas o jornalismo brasileiro tem Luiz Fernando Zerice o jornalismo brasileiro tem seus nomes também que honram as tradições do bom jornalismo mas infelizmente esses não são hegemônicos infelizmente esses ficam à margem das decisões dos seus dos seus órgãos né dos seus órgãos patronais então infelizmente mas fica também aqui o registro que não é todo mundo que é torto no meio jornalista não precisava bom a gente nem mencionar mais esse tipo de gente aqui e pessoal mudando um pouco de assunto nós já vamos completar aí dois meses dia 17 de abril se não me engano completam-se dois meses da intervenção militar federal no Rio de Janeiro alguém aqui pode me dizer qual for o saldo dessa intervenção eu não sei essa inter e aí eu posso até estar cometendo uma injustiça mas não estou não até hoje os interventores o governo federal não disseram para que foi interveio-se aqui no Rio para que primeiramente foi anunciado sempre com auxílio inestimável da Rede Globo que o Rio de Janeiro estava numa pré-guerra civil numa situação incontrolável e os militares vieram para pôr ordem na casa isso foi anunciado posteriormente os militares disseram que eles não vieram para isso eles não vão substituir a polícia quem combate a criminalidade é a polícia eles vieram para limpar a polícia reestruturar a polícia bom se é isso obviamente isso é um trabalho que não aparece nem é para aparecer isso é um trabalho de atuação interna embora isso não seja a função das forças armadas então essa intervenção até agora para que que foi e durante a intervenção as ocorrências de criminalidade cresceram e com crimes graves o mais grave deles o assassinato da Marielle que até hoje nós estamos esperando a conclusão da polícia olha falar em Marielle eu não vou me associar àqueles que já estão queimando a polícia porque a polícia ainda não não apresentou os autores se nós queremos uma investigação séria uma investigação séria às vezes leva algum tempo e eu por incrível que pareça ainda acredito no trabalho da polícia civil do Rio de Janeiro que está à frente do caso Marielle e uma investigação bem feita pessoal não dá para revelar determinados detalhes não dá se o delegado responsável pela investigação começa a soltar para a imprensa determinadas informações e isso obviamente alerta os autores do crime isso pode fazer com que se apaguem provas eliminem enfim é claro que como todo mundo eu também estou ansioso eu também quero que o caso Marielle seja o mais rapidamente desvendado mas não quero que se dê em detrimento da boa investigação e da veracidade da investigação nós não podemos aceitar que me venham com um bote peatório então vamos eu ainda embora sempre com o pé atrás mas ainda acredito no trabalho dos delegados que estão conduzindo a investigação do caso da Marielle e aí Renato como é que está você comentou sobre a questão da intervenção aí a Marisa de Paula Batista que é de Niterói diz assim os militares de vez em quando aparecem por aqui fazem seu desfile e vão embora a violência em Niterói aumentou assustadoramente após a intervenção militar a sensação de violência em Niterói não melhorou em nada piorou pois é e isso quando nós dizíamos isso há dois meses atrás caiu de cacete na gente que a gente não pensa que nós somos apoiadores de bandidos que nós não pensamos só pensamos em direitos humanos dos meliantes nós não pensamos na segurança da população está aí é exatamente isso que a Marisa está dizendo isso dá um sentimento de frustração de impotência dá um sentimento de que nada vai dar certo aí a irresponsabilidade de quem promoveu essa intervenção é isso eu não tenho muito o que falar sobre essa intervenção falar o que o que eles apresentaram até agora só frustração não há uma pessoa hoje que diga que a vida melhorou depois da intervenção uma pessoa não encontrei uma até hoje e até pelas nossas funções nós 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 lidamos com pessoas de todas as classes sociais nenhuma nenhuma disso a minha eu estou eu estou me sentindo mais seguro ou mais segura depois da intervenção não ao contrário as pessoas estão com a mesma sensação da Maria sensação de insegurança aumentou e aliás não é só a sensação as ocorrências criminais aumentaram então e aí pode tem um pessoal comentando aqui algumas coisas tem a ver com a entrevista do professor José Luiz Fiore que ele diz o seguinte o ponto de partida para a reversão do golpe não é outro senão a liberdade do Lula eu eu assino embaixo o que o professor José Luiz Fiore disse assino embaixo não há eu não posso conceber como democrático um regime que prende como prendeu o Lula a prisão dele em si foi ilegal o processo é ilegal é inconstitucional é uma perseguição política é o maior estadista vivo do mundo do planeta ele está acima da lei não mas também não pode ser considerado abaixo da lei e o que na verdade estão fazendo com o Lula ele está sendo destituído de todos os seus direitos dos direitos mínimos de cidadania por isso é cinismo de gente como o Luiz Roberto Barroso dizer que ele não pode ser tratado pelo fato de ter sido presidente tem que ser tratado com privilégio o que estão fazendo com ele é tratamento é tratamento privilegiado no sentido negativo é privilegiado no sentido de que ele está sendo destituído de todos os seus direitos todos os direitos mínimos de cidadania querem transformar o presidente Lula não pare destituíram de direitos como eram os judeus na época da segunda guerra mundial seres sem direitos é isso que estão fazendo então o professor Fiore tem toda a razão nós queremos queremos lutar pela democracia queremos eleições queremos enfim justiça social há uma preliminar como se diz em direito há uma prejudicial liberdade para o presidente Lula nesse aspecto algumas pessoas estão perguntando se já se há discussão sobre o plano B eu acho que as discussões estão casadas não tem como participar de uma eleição com o Lula preso sem o Lula candidato pessoal quem está precisando de plano B de plano C de plano D aliás de plano é a direita é a direita que está precisando de plano do alfabeto nosso candidato é Lula você vai me dizer mas Lula o Lula pode ficar inviabilizado pode 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 ser que sim pode ser que não mas o nosso candidato é Lula é Lula no tempo oportuno e mais se o Lula entender que deva apresentar um candidato nós vamos apoiar o candidato que ele apontar como seu caso seja esse seja essa a hipótese nesse momento não é essa a hipótese e mais eu defendo que esse candidato essa candidata seja do PT estou sendo aqui já estou colocando desde já minha posição agora nós vamos não vai ter esse negócio de congresso do PT Lula é o candidato ponto ele se ele entender se ele entender num determinado tempo que não será candidato ele vai apontar que é o nosso candidato e eu como a maioria esmagadora do povo brasileiro vamos votar no candidato apontado por ele e é por isso que estão deixando ele confinado pessoal querem cortar a fala do Lula se pudessem deportar o Lula eu vou deportá-lo é isso que estão fazendo com ele então pessoal não vamos entrar nessa história de plano B não não tem plano B nenhum posso assegurar vocês não há plano B há o plano de libertar o presidente Lula como é que nós podemos aceitar que o candidato preferido da esmagadora a maioria do povo brasileiro não possa disputar eleição sendo aceitado sendo aceitado só em duas hipóteses nós poderemos aceitar que ele não disputasse eleição se ele não quisesse ou se ele morresse se ele quer se ele está vivo então a gente tem que disputar eleição como é que está aí eu só estou aqui comentando concordando muita gente acredita que o plano é o Lula e se nós tivermos que discutir alguma coisa vai ser lá na frente a partir do posicionamento do Lula exatamente tem mais alguma coisa aí para comentar eu estou terminando aqui eu acho que tem tem aqui a NET de Volta Redonda chegando aqui agora algumas pessoas chegando Arraial do Cabo enfim cadê por enquanto sem nenhuma outra pergunta aqui tá bom pessoal é isso né nós vamos continuar lutando a nossa prioridade aquilo que deve pautar a política no Brasil no plano do povo é a liberdade do presidente Lula nós não podemos descansar enquanto essa injustiça contra o presidente Lula estiver acontecendo então todas as minhas energias toda a minha atividade política estará voltada para a libertação do presidente Lula porque sem isso falar em democracia falar em eleição é piada conversa piada só lembrando tem alguns itens não sei se você chegou a notar mas eu posso ir ajudando aqui de agenda essa semana amanhã tem um ato importante na Eletrobras dos funcionários da Eletrobras contra a privatização a partir das 10 horas aqui no Rio na frente da sede da empresa terça-feira tem uma coletiva de imprensa com o Esquivel que foi Prêmio Nobel da Paz que é Prêmio Nobel da Paz uma coletiva com a Comissão Popular da Verdade do Rio no Museu da Maré 22 anos a gente lembra agora do Massacre de Eldorado no Carajás dos Carajás lançamento oficial da Comissão Popular da Verdade às 17h30 no dia 19 no Salão Nobre da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ enfim esses são alguns itens da agenda e tem um filme que está sendo lançado já ter terminado a primeira sessão do Festival É Tudo Verdade ele na verdade já foi exibido em Berlim foi avacionado em Berlim que é o processo da Maria Augusta e aqui no Rio de Janeiro vai ser na terça-feira o lançamento no Festival É Tudo Verdade eu esperei lá pessoal então anota aí a agenda aí que o Renan deu para vocês a gente coloca em seguida na página também essa é a agenda da luta pela democracia tá mais alguma coisa aí então pessoal então vamos ficando por aqui essa semana também promete ser agitada enfim não desanimar perseverar lutar resistir é o que nos cabe fazer nesse momento tá forte abraço bom final de domingo aí para vocês